Fala tio Chico! Boa noite! Boa noite, lindão! Aqui é o Alexandre Lacerda, bom? Bom! E aí tio Chico? Oi! Vou falar outra aí pra você. Fala fi! A Ronda com esse preço aí que ela colocou aí, lógico que é a Cinderela, mas nem o mais otimista sonhou com esse preço aí, viu tio Chico? E eu quero dar uma opinião sobre isso. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas a dona Ronda, asa de frango, pelo menos pegou aí, ó, as outras montadoras aí, as outras marcas, pegou, sentou no colo e bateu no bumbum, viu? Porque esse preço aí, falou assim, ó, é só falando assim, ó, respeita a mamãe Ronda, respeita a minha história, porque cês tão pensando que, colo falou assim, aí badeado, cê tem um futuro promissor, mas pra morder uma fatiazinha minha, aqui no Brasil cê vai ter que brigar demais. É verdade. Então falou pra ela, pra Yamaha, pra Railju, pra Suzuki, pra Royal, tem, vai pegar fogo, hein, tio Chico? Vai pegar fogo e nós comemos peixe frito. Isso eu acho maravilhoso, que só nós ganhamos. Agora imagina só se o nosso mercado fosse totalmente aberto, como é que seria essa briga de montadoras, hein? Seria maravilhindo. Dessas marcas aí pra produzir moto pra gente, ia ser top, hein? Ia ser mesmo. Eu, particularmente, tô muito feliz com esse preço aí, não sei se ele vai durar muito, mas muito bacana, viu? Gostei da atitude da Ronda. Sentou os dois pés nos peitos das outras montadoras, viu? Gostei demais. Falou, tio Chico, obrigado. Alexandre, um beijo pra você. Eu concordo com tudo que cê disse aí. Eu vou só complementar o seu comentário, que é o seguinte. A gente canta a vitória, ontem eu fiquei feliz, ontem eu tava radiante, a Ronda mandou bem, tá? A gente tem que bater palma nessas horas. A gente tem que bater palma, a gente não tem que só ficar jogando pedra. Tem que bater palma. A Ronda Brasil fez o papel dela, de colocar o preço público sugerido abaixo das outras. E até mesmo da moto que ela tava vendendo antes, né? Ou na mesma faixa. Só que é um lançamento, então ela botou pra baixo mesmo. E aí o que que aconteceu? No day after, que é hoje, dia 17, dia 16, ontem, foi anunciado o preço da CB300F. E hoje, dia 17, eu recebi uma enxurrada de mensagens no meu WhatsApp dos inscritos me passando preços no Brasil todo, tá, gente? Brasil, do sul ao norte, do nordeste ao centro-oeste e sudeste. Então eu tenho mais ou menos uma ideia do quanto os concessionários são pilantras. Concessionário Ronda, é pilantra. Pilantra. E eu não tô falando da montadora Ronda, não. Ah, mas a montadora tem que controlar. Não tem que nada. Não tem que nada. A montadora, ela não vai... É a política deles, lá eles têm as políticas deles lá, de não tabelar nada, de não fazer nenhum tipo de fiscalização de preço. É livre mercado. E tá tudo certo. Só que a gente percebe dois fatores. Primeiro, a ganância e a pilantragem dos concessionários Ronda do Brasil. Eu tô usando essa palavra mesmo. A pilantragem e a ganância desses caras. Insaciável. E segundo, a idiotice do brasileiro, né? A trouxice do consumidor brasileiro, que é burro. Se botar capim, come. E eu vou explicar. Primeiro porque... Pessoas que estão fazendo cotação em São Paulo, Acharam, na faixa que eu falei. Mas ainda assim, em algumas regiões do estado de São Paulo, A 25 mil reais. Mais de 25 mil reais. Quase 26. Em outras regiões, 23 mil e... Menos de 23 mil e 500. 23 mil e 200. 23 mil e pouco. Então, na faixa que eu coloquei ontem, na live. Que ficaria aí, em média, no Brasil, entre 23 mil e 24 mil reais. Ficou o estado de São Paulo. Ficou a região sudeste. Eu não vou nem dizer a região sudeste, mas o estado de São Paulo mesmo. Que tem uma maior concorrência, né? Principalmente com outras marcas que estão aí brigando no mercado, como a Tabajad. Quando a gente vai para o Maranhão, aí o bicho pega. Quando a gente vem aqui para o Nordeste e para o Sul do país. Pois é, galera. Sul. Região sul do país. A gente vê a baderna. E a gente vê a ganância e a pilantragem dos concessionários. E no Norte também. Os caras estão vendendo moto a 28 mil reais. 26 a 28 mil reais. E não tem justificativa. Galera, não tem justificativa. Não existe argumento. Se o concessionário falasse, ah, por quê? Por quê? Por quê? É mentira. É mentira. Porque não existe um imposto tão absurdo para aquele estado. Que ele vá colocar 6 mil, 7 mil reais em cima da moto. De gordura, de lucro, de ágio. Não existe. Porque pelo menos mil reais é o frete. Ninguém vai pagar 2 mil reais no frete dessa moto. Não existe isso. Aqui o frete é na faixa. Isso todo o Brasil. Todas as motos. Fica na faixa dos mil. Estourando para algumas regiões mais remotas. 1.500 reais. Esse é o valor do frete. Em média no Brasil. Entre mil. Que é o mais normal. Mil. Tanto que a própria Yamaha. Ela coloca no site o valor do frete. Que é mil reais. 990 é alguma coisa. Mil reais. Então, essa é a média. Para todas as marcas. Audio. Honda. Yamaha. Isso é a média. Então, no estouro. Em algumas regiões mais remotas. Mais difícil acesso. 1.500 reais de frete. Então, como é que os caras vão botar 26, 27, 28 mil reais? Percebe-se um abuso. E aí, o bingo está solto. Está rolando bingo. No Brasil todo. As concessionárias Honda já estão no bingo. E aí, faz o quê? Locais que só tem concessionária Honda e que a Yamaha não está próxima, os caras botam 26, 27, 28. Talvez até mais. Porque eles sabem que aí vem o segundo ponto. O comedor de capim, que é o brasileiro, trouxa, vai lá e compra. E paga. Esse é o problema. Por quê? Porque é novidade. Porque é a síndrome do Fufu Formigante. O oxiúrus lá está agigantado no Fufu. O cara não se controla. O cara não dá valor ao próprio dinheiro. Crédito está caro, galera. Então, o cara que vai pegar uma moto dessa financiada vai pagar duas. Duas e meia, às vezes. E o brasileiro não se impõe dizendo. Não vou pagar. A moto está linda. O preço está legal. Preço público sugerido pela Honda. Que eu dou os meus parabéns. De novo. E aí eu sempre faço essas intervenções. Eu sei que tem gente que não consegue entender. Esse Chico, ele é maluco? Ou ele bate palma ou ele critica. Ô Fih, eu sei que você tem deficiência cognitiva. Mas assiste em câmera lenta. Volta. Para ver se você consegue entender. Assiste mil vezes. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu estou elogiando a Honda Brasil. A montadora que foi lá. Praticou o dumping. Que é fez assim. Ela detém do mercado todo. Da maior parte do mercado. 80%, vamos dizer, quase 80%. E diz assim, eu mando no mercado, eu vou baixar o preço. Porque eu posso. Eu posso baixar minha margem de lucro. Aí todas as outras tem que baixar o preço. Porque a maior do mercado tem margem, baixou o preço. Se ela vende mais, as outras, se não baixarem o preço, não vendem. Então todo mundo vai ter que baixar porque a líder de mercado decidiu baixar sua margem de lucro. Só que o que que acontece? Esses dois fatores. Os concessionários, gananciosos, pilantras, estão botando 6, 7, 8 mil reais de ágil. E o pior de tudo é o comedor de grama brasileiro. Que vai lá e compra. Ao invés de dizer, eu não vou pagar. Não vou pagar. A moto é linda. Cabriocráica. É lançamento. Mas eu não vou pagar só pra me exibir pros meus coleguinhas. Pra minha família. Pros meus vizinhos. Porque a maioria das pessoas, elas querem só isso agora nesse momento. Se exibir. Dizer que comprou a moto, lançamento. E vai pagar caro por isso. Então a minha indicação pra vocês é Não comprem. Não comprem CB300F agora. Tio Chico, você está falando isso porque você não gosta da asa de frango? Não. Não é isso. Mas se vocês comprarem agora, vocês vão fazer o preço dessa moto estourar. Porque a Honda Brasil, ela já fez o trabalho dela. A Honda Brasil. Ela fez o trabalho que eu bato palma. Bato palma mesmo. Que foi baixar o preço público sugerido. Que é o preço público que é sugerido para os concessionários. Dizendo, ó. A gente montadora. A gente está sugerindo esse preço aqui, ó. 20 mil reais. E vocês praticam o que vocês quiserem. Acima disso. Mas, se o povo não gostar e se as pessoas não comprarem, aí vocês vão ter esse limite. A base é 20 mil reais. Menos do que isso, você não pode vender. Aí, o que que faz? Nós que somos o poder regulador. Nós regulamos. Nós. Só que a gente come capim. Então, eu estou dizendo aqui para vocês, claramente. Parabenizo a Honda do Brasil pela atitude louvável de botar a moto, baixar o preço, fazer com que todos os concorrentes baixem o preço. Mas, gente, se nós, consumidores, não fizermos a nossa parte, não comprando, até os concessionários que são gananciosos baixarem o preço, vai estourar. Essa moto vai passar de 30 mil, galera. E aí, a Honda do Brasil vai ver o seguinte. Bom, o pessoal está pagando 30 mil. A gente botou preço público sugerido 20. A galera está pagando 30. Daqui a 90 dias, eu vou botar mais 3 mil reais em cima. Essa moto vai para 23 e está tudo certo. É isso que vocês querem? É isso que você quer, trouxa? Que está aí esperando. E vou comprar minha CB310, vou pagar 28 mil, porque eu vou ser o primeiro da minha rua. É isso que você quer, trouxa? Não faça isso. Não compre agora. Aquete seu fufu. Espere. Ah, mas eu vou perder a oportunidade. Não vai, não. Ah, mas vai aumentar o preço. Não vai. Se todo mundo tiver consciência e não comprar, na sua cidade, no seu bairro, na sua metrópole, não compre. Se tiver um preço absurdo... Tio Chico, qual o preço legal? 24 mil reais no máximo. Em São Paulo, na região sudeste, quando chegar em São Luís do Maranhão, o bicho pega 26 mil. É o máximo. Pô, Tio Chico, você está doidão? Não, eu estou sendo realista. E São Luís do Maranhão, que é caro mesmo, 26 mil pra mim é o limite pra pagar nessa moto. Pessoal do São Luís do Maranhão, do Maranhão, não paguem mais de 26 mil reais. Não paguem. Deixa essa moto apodrecendo. Não paguem. Pessoal do Norte, não paguem mais de 26 mil reais. Pessoal do Nordeste, não paguem mais de 26 mil reais. Se dê em valor. Dê em valor o seu dinheiro. E eu não estou fazendo uma crítica ronda do Brasil, mas sim aos concessionários. Pilantras. Associação de concessionários. Pode vir. Vem pra cá. Isso é pilantragem. Isso é falta de respeito com o consumidor. Vocês fazendo uma zorra dessa? Botar ágio de 8, 7, 8 mil reais em cima da moto? E aí você que está me assistindo, não compre. Eu sei que tem um monte de gente aí que está com uma bala na agulha, está engatilhado, já falou com o vendedor. Suspende. Suspende isso, meu irmão. E você tem que dizer para o vendedor. Não vou pagar esse preço. Se o preço público sugerido pela ronda lá no site é de 20, por que você está me cobrando 26? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por que nada, meu irmão? São 6 mil reais de frete? Aí ele vai dizer o quê? Não, porque são 3 mil reais de frete. Você está doidão, meu irmão, com o meu bosta? Está comendo, tomando chá de cogumelo do Patrick? Está doidão? Não pago. Pronto, não pague. Pega o dinheiro, aplica. Ó, o CDI, em uma aplicação chulé, ele está rendendo ao ano, eu vou olhar aqui agora, 13,65 ao ano. Se você colocar uma grana, essa grana que você quer comprar uma moto, deixar um ano lá, vai render 13,65 ao ano. Hoje está valendo a pena você guardar dinheiro. Então, deixa lá. Compra depois. Ah, mas eu preciso. Aluga a moto, fi. Aluga a moto. Aluga. Você não está precisando de nada. Bota o dinheiro aplicado. Vai render o dinheiro. Mas não coma a pilha desses caras. Esses caras, eles estão aproveitando o hype. Eu estou falando dos concessionários. Eles estão aproveitando o hype, a ignorância das pessoas, a falta de senso, de educação financeira das pessoas, para poder vender essas motos a preço absurdo. Que a moto é boa, a Honda Brasil mandou bem para caramba. Mas o problema agora está no concessionário. E quão mais no interior fica esse concessionário, mais ele vai atochar no consumidor. E eu sei que eu acesso ao pessoal do interior do Brasil, de todos os estados. Você que está me assistindo, que está no interior, que a sua cidade só tem concessionária Honda, e que a concessionária mais próxima fica a 400 quilômetros, não compre, não seja gado, não coma, não coma feno, não coma capim. Dê valor ao seu dinheiro, fi. Ou fia. Ah, mas eu preciso. Você não precisa nada. Você não precisa nada. Você não vai pagar um valor absurdo. Vai pagar 6 mil reais de ágio. 7, 8 mil reais de ágio. Sendo que o frete é mil reais. Os caras estão fazendo vocês de trouxa. Beleza? Essa é a minha orientação. Ah, espera até quando, tio Gil? Até o preço baixar. Até o preço baixar. Eu já dei aqui os valores. Que eu acho, eu, Francisco, acho que está razoável. Você tem a sua opinião. Se você achar que o valor que eu estou dando aqui é absurdo, então siga o seu sentimento. Pague o que você acha que é justo. Compre outra moto. Compre outra. Tem outras opções no mercado. Tem a Tabadjade aí. Se você é do estado de São Paulo, tem a Tabadjade, Dominado 200, que está num preço muito abaixo. E a Tabadjade está vendendo aí preço de Cinderela ainda. Está aí. Compre a concorrência. Que eu indico também a Dominado 200. Mas não pague. Não pague. É revoltante isso, velho. A gente vibra. Mas a alegria de brasileiro dura pouco, galera. Principalmente quando chega no concessionário pilantra brasileiro. Aí o empresário fica, pô, mas é porque é difícil. Mas é porque, 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 porque. Mas é porque nada, velho. É porque quando você dá o dedinho, os caras querem o braço todo. E não pode ser assim. E aí juntando a fome com a ignorância do consumidor brasileiro, que come bosta e capim, e aí danou-se. Por isso que fica tudo louco. O mercado fica descontrolado. E por isso que tem gente que não gosta de mim. Porque eu sou grosso. Porque eu falo isso mesmo. Porque eu não tô nem aí se eu vou perder inscrito. Porque come capim mesmo. Tome meu dinheiro, por favor. E me dê o capim que eu quero comer. Consumidor brasileiro é assim. É gado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.